Alunos de uma escola do Vale do Aço aprendem a reciclar sobras de madeira que seriam descartadas e fazem jogos para estimular a criatividade. Os brinquedos serão doados a outras instituições da região. Ganha quem faz, quem brinca e a natureza agradece. A oficina de pintura exige foco e concentração dos alunos da escola municipal Idalino Amâncio dos Santos em Santana do Paraíso. A cada pincelada, o colorido da vida às peças dos brinquedos que serão doados para instituições educacionais do município. A iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pela ONG Instituto Ideias. O Instituto completou 15 anos de trabalho institucional em que a gente desenvolve ações para fortalecer o desenvolvimento educacional, ambiental e social. E a forma que a gente escolheu esse ano para comemorar essa data importante para a gente é estar presente em todas as escolas municipais aqui da cidade de Santana do Paraíso e desenvolver oficinas de cultura lúdica com cada turma de alunos. Então, nessa oficina de cultura lúdica, as crianças recebem de presente um brinquedo pedagógico. Lembrando que esse brinquedo pedagógico é feito com a nossa tecnologia social de reaproveitamento de pedaços de MDF e de marcenarias que são parceiras nossas. E a ideia é expandir o projeto no Vale do Aço para beneficiar outras escolas da região. Este ano de 2024 a gente está atendendo prioritariamente as escolas municipais. Então, a gente consegue alcançar 100% do território de Santana do Paraíso. Vocês pretendem expandir para outras escolas aqui da região, ou Ipatinga, ou só concentrar em Paraíso? A tecnologia social do Instituto pode ser escalonada. É possível sim a gente atender outras escolas, outros municípios, mas é necessário que haja investimento para que a gente consiga montar toda essa estrutura, não só da coleta do MDF, a produção dos brinquedos, mas também para atender as escolas em loco. Esse aqui é o Caicai, o brinquedo produzido pelo Instituto Ideias, aqui do município de Santana do Paraíso. E ele está ganhando o arremate final com a pintura feita pelos alunos da escola municipal e da Lino Amâncio, aqui da cidade. Claro, eu não perdi a oportunidade de brincar aqui com o Alisson, que vai explicar para a gente como é a dinâmica desse jogo, Alisson. Explica para a gente. Se jogar, aí você tem que colocar a cor que caiu na mesma aqui, aqui em cima. Aí se perder, a dupla perde, os quatro perdem a dupla. Joga o dado para a gente ver como é que a gente vai coordenar aqui a nossa concentração. vermelho. Aí você pega, coloca no vermelho. Agora eu vou testar aqui então se eu vou tacar aqui também nesse jogo. Vamos lá, azul. Vamos lá, azul. Vou colocar aqui. Tomara que não caia. Opa, vamos lá, agora é você. Vou tacar aqui uma cor. Verde. Tacar aqui. Quase, quase. Vamos lá, agora é meia vez aqui. Vamos lá. Verde, verde. Vamos nessa ponta aqui para ver se... Opa, quase. Vamos mais uma? Bora. Vermelho. Colocar aqui nessa ponta. Eita. É, o Alisson vai ter que trabalhar um pouco mais e a coordenação e também a concentração, né Alisson? Realmente. Durante a oficina, a diversão é garantida. Os alunos não somente participam da confecção dos brinquedos, como também competem entre si para testar a concentração e habilidade. Segundo a fundadora do Instituto Ideias, um dos objetivos do projeto é fortalecer o vínculo familiar em meio ao mundo digital. Todos nós, enquanto cidadãos, a gente tem uma responsabilidade na sociedade, então o que a gente quer provocar nas crianças também é que o Instituto Ideias está nesse trabalho de educação ambiental, fortalecimento dos vínculos familiares e proporcionar os estímulos educacionais e pedagógicos e eles também têm uma missão muito especial. Só que com isso a gente utiliza o brinquedo, o brincar, a forma lúdica, porque brincando eles também aprendem. Então, como o brinquedo cai-cai, né? Nesses 15 anos aí de Instituto Ideias que nós estamos presenteando cada uma das crianças, eles têm a missão também de contribuir com o meio ambiente, né? Porque nós estamos reaproveitando o material que seria jogado fora e teria um impacto negativo com o meio ambiente. Eles vão cuidar desse brinquedo em casa e se ele proporciona lazer, concentração, raciocínio lógico e ao mesmo tempo sai um pouco da tela, né? Que as telas estão tendo um prejuízo muito grande no processo de desenvolvimento das crianças e ao mesmo tempo fortalecer o vínculo familiar. Então, vamos lá.